Os cara que manda no Nordeste, foi ele mesmo O babu tem nome, tem gato Ele, ele gata, peça, 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 peça Índio vai com mexota, índio bota em tu Índio vai com mexota, índio bota em tu Ha, ha, ru, ru, ha, ha, ru, ru Enquanto tem bambu tem muita flecha no teu cu Ha, ha, ru, ru, ha, ha, ru, ru Enquanto tem bambu tem muita flecha no teu cu Ha, ha, ru, ru, ha, ru Enquanto tem bambu tem muita flecha no teu cu Olha o barulho do índio Olha o barulho do índio Olha o barulho do índio Vem cá, vai Olha o barulho do índio Olha o barulho do índio Olha o barulho do índio Então vem, vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo Vou descendo, rebolando na frente do paredão Deco tá com o ar que plecha e acertou meu coração Ha, ha, uh, uh, vai jogar no meu bundão Ha, ha, uh, uh, mira, acerta o rabetão Ha, ha, uh, uh, vai jogar no meu bundão Ha, ha, uh, uh, mira, acerta o rabetão Índio que virou cupido, mira flecha no meu Ha, ha, uh, uh, ja, uh, u, uh Eu entro na sua tribo e você come, meu Os cara que manda no Nordeste Pra ele ver O brabo tem nome M4 Pesa, 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 pesa